Música Projeto de Extensão UEL pela Vida contra o Coronavírus inicia as atividades de combate à pandemia em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Hoje, no início da manhã, estudantes, profissionais de saúde e professores extensionistas começaram as atividades no Call Center sobre o Coronavírus, estruturado na Pró-Reitoria de Extensão da UEL. O objetivo é tirar dúvidas e orientar a população sobre o novo coronavírus. Nós temos hoje aqui na Proex, o que está funcionando aqui hoje na área física da Pró-Reitoria de Extensão, é o disco coronavírus. Eles são, no total, são em torno de, entre bolsistas e voluntários, nós vamos somar 20 e poucos alunos. Eles são de diferentes cursos da área da saúde, geralmente acadêmicos, na área de psicologia, biologia, enfermagem, psicologia. Nós temos acadêmicos de vários cursos e que estão começando a atuar hoje aqui e que devem estar conosco no atendimento à população. A previsão é de quatro meses. Em tempos de pandemia, a informação é uma das aliadas aos cuidados com a saúde. O psicólogo Gabriel é um dos profissionais bolsistas que se colocou na luta contra o coronavírus para tirar dúvidas e orientar quem procura o serviço. As pessoas estão preocupadas, acho que todo mundo está preocupado, e realmente muita gente não está seguindo as normas que a Secretaria de Saúde e as pessoas estão recomendando. Então, realmente, a gente está aqui para poder dar os encaminhamentos, as orientações e ajudar da melhor forma. Eu acho que é o papel de cada cidadão estar tendo consciência de que é um vírus que chegou na cidade e já está aqui. E a melhor coisa que a gente pode fazer é se prevenir, e nós, como profissionais da saúde, tomando um papel de orientar realmente. Então, eu acho que, como profissional, a minha preocupação é estar conscientizando a população. O atendimento segue as normativas de um manual com informações procedentes do Ministério da Saúde, Anvisa e outros órgãos da saúde. Os extensionistas vão trabalhar em turnos com o auxílio de uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Londrina e na retaguarda de docentes da área da saúde. Qualquer dúvida referente ao coronavírus, as pessoas podem ligar, porque nós estaremos direcionando essas pessoas dependendo de qual for o encaminhamento. Se for um encaminhamento para uma unidade primária, secundária, nós vamos encaminhar. Se for algum outro encaminhamento que precise de um ramal, também vamos dar essas informações. Então, tudo referente ao coronavírus, pode direcionar. A diretora em Vigilância e Saúde do município, Sônia Fernandes, explica a importância de um serviço como o call center sobre o coronavírus para a população. Tendo esse serviço disponível, a população pode estar entrando em contato e pode estar tirando as suas dúvidas. Em caso de sintomas, ela pode estar sendo direcionada pela equipe qual o melhor serviço a procurar nesse momento, ou se é melhor ficar em casa, permanecer em casa nessa atividade. Além disso, várias outras dúvidas estão sendo tiradas. Inclusive, algumas pessoas ainda confundem os sintomas do coronavírus. E é preciso que a gente lembre que nós ainda temos casos de dengue na cidade. Então, nós também fazemos esse direcionamento. algumas pessoas que estão isoladas e que não conseguem o auxílio para sair de casa, para fazer até as suas compras emergenciais. Também a gente está procurando dar um auxílio. E nós temos também aí, não é o objetivo, mas também um certo auxílio, na verdade, mais de suporte, de ajuda para aquelas pessoas que estão há muito tempo em distanciamento social e sozinhos em casa. Se você tem dúvidas ou busca por orientações sobre o coronavírus, ligue no número 0800 400 1234. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das sete da manhã às dez horas da noite. E aos finais de semana, das oito da manhã às cinco horas da tarde. E aí